é bem maior, porque tudo que existe foi antes pensado. Se você pensar negativo, vão acontecer coisas negativas. Então comece a mudar o seu pensamento, comece a mudar o seu pensamento, que sua atitude muda. Pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Eu penso positivo, me sinto motivado e eu tenho atitudes positivas. Agora se eu penso negativo, eu me sinto triste, já já eu tô chorando. Então pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Então pense positivo e aí você vai ver como as suas atitudes positivas começam a melhorar. Às vezes você pode estar com um distúrbio de serotonina. Sem serotonina, vem muitos pensamentos negativos na mente da gente. Mas a consciência pode trocar esse pensamento negativo para um pensamento positivo. Se vem um pensamento desse tipo, eu não vou conseguir. A consciência pode falar, eu vou conseguir, vai dar certo. Tudo posto naquele que me fortalece.